o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item tá disponível agora com 20 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço like é de graça incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para você se você for novo a gente convida se inscrever no canal e quem puder compartilhar o vídeo agradeço também galera todos os links estão na descrição do vídeo clica embaixo do vídeo ver mais tá tudo aí beleza ó para pegar essa abóbora nesse mapa tem que estar no grupo todos os links descrição e bora para o jogo estamos no jogo aqui galera que que a gente tem que fazer aqui é o seguinte galera vai clicar na estrelinha e vai carregar essa bagaça aqui pelo menos não era para carregar aqui vamos ver não carregou né tá bugado deixa eu arrumar aqui e aí agora foi clica aqui na abóbora fica aqui selecionar e pronto fecha aqui agora você vai clicar aqui se você entrou no grupo vai ficar rodando aí galera se cair no item aqui caiu o item ali vai aparecer ali o item caiu aí você para aqui clica na estrelinha de novo clica no item e reivindica o seu item aí beleza é isso que você tem que fazer aqui também galera para aumentar a sua sorte tem uns trevo aqui pelo chão que você pode estar coletando ele aumenta a sua sorte ó você coletando eles ó devo dar sorte aí beleza e aqui também ó tem uma barraquinha que você pode estar aumentando aqui suas habilidades aqui para você ter mais chance de estar ganhando o item aí tá vendo trevo aqui tem outras coisas que a caixa dinheiro essas coisas aí beleza então você vai ganhando dinheiro e conforme você vai roletrando aqui e aí você vai e aumenta ali as coisas galera então é isso todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo e deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima foi de hoje e tchau